O trabalho é liderado pela terceira delegacia de repressão a crimes de menor potencial ofensivo de Araguaína. Em menos de uma semana, a ação já resultou na apreensão de seis motocicletas. A ação atende solicitações de moradores e reclamações que vêm ocorrendo há meses, com o crescimento desse tipo de ação que perturba a paz e o sossego públicos. Uma das motos apreendidas nesta quinta-feira era alvo de denúncias por transitar em alta velocidade com crianças. Neste primeiro momento, as ações da operação estão se concentrando nos setores onde tem ocorrido a iniciativa de abaixo-assinado pelos moradores para que se tome a providência contra o uso não só de escapamentos barulhentos, mas também de som automotivo. Muitas motos têm o paralamas traseiro parcialmente gastos devido a supostas empinadas. Um pequeno grupo se envolve com rachas e eventos clandestinos criminosos, de manobras e até mesmo de direção perigosa em via pública. Andam em aceleração alta propositalmente e promovendo estalos com as aceleradas que parecem tiros. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente. Carros de som automotivo, bares e conveniências que estejam em desconformidade com a legislação sobre a emissão de decibéis muito acima do permitido e também chácaras onde são realizadas festas com sonoridade e acima do estabelecido pela lei também estão na mira das investigações.